A Palavra de Deus diz para amarmos a Ele, acima de todas as coisas. E ao nosso próximo como a nós mesmos. Começa agora o programa Transformação. Nós abrimos o programa de hoje citando um versículo bíblico que diz que nós devemos amar a Deus, acima de todas as coisas. E o nosso próximo como a nós mesmos. E o programa de hoje tem tudo a ver com amor ao próximo. Nós vamos conhecer um projeto incrível e uma pessoa incrível que dirige esse projeto em um país que eu acho que você nunca ouviu falar o nome. Bom, essa pessoa incrível que a Ruth tem falado é a Simone. Vocês vão ver o que ela tem feito realmente e o amor que ela tem dado a essas pessoas lá nesse país. O país se chama Burkina Faso. Você já tinha ouvido falar? Eu acho que não. É um país que fica lá na costa oeste do continente africano. Um país com uma realidade muito diferente da nossa. Lá, apenas 23% da população adulta é alfabetizada. E lá tem coisas muito difíceis de se lidar. E um grupo de pessoas chamado Garibus, que é o foco do projeto da Simone do Esposo e que você vai conhecer um pouco mais durante a conversa nesse programa. Bom, convido você então a conhecer a Simone e esse projeto maravilhoso. Bom, convido você também. 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 Mas moro muitos anos aqui em Joinville desde pequena, então eu já me considero catarinense de coração. E desde a minha adolescência, eu era muito religiosa, vamos dizer assim. Sempre gostei de buscar Deus, sempre tive esse meu lado espiritual aflorado. Mas na verdade devido a minha tradição ela me engessava um pouco Até um período que eu conheci Jesus De uma maneira diferente do que eu tinha nessa minha tradição E a partir daí então a minha vida começou a ter um outro rumo Não que as coisas aconteceram de formas milagrosas Mas a gente começa a ter um novo olhar Para o mundo como a gente olhava antes A gente começa a dar valor nas pequenas coisas Tudo aquilo que talvez os nossos pais colocaram em nós como valores Começou a realmente fazer sentido E a partir de então eu comecei a me envolver com muita ação social Em estar ajudando as pessoas menos favorecidas E isso despertou em mim uma vontade de fazer algo diferente De realmente trabalhar na mudança de vidas E talvez as pessoas não entendam E eu também nem sei explicar muito direito isso Como que a gente fala quando Como a gente explica Ah Deus colocou no meu coração Deus falou comigo É muito difícil porque isso é muito intangível Mas foi assim mesmo Deus falou comigo Que eu deveria Doar minha vida Para ir para outras nações Para ir em outros locais Que talvez as pessoas não tenham a mesma oportunidade Que nós daqui do sul temos Aqui existe pobreza O Brasil existe pobreza Existe necessidade Todo lugar do mundo você vai ver isso Mas a situação de oportunidade é que muda Então quando eu tinha 16 anos Eu realmente senti um desejo muito forte no meu coração De ir para outras nações Então eu decidi fazer uma faculdade Queria fazer de serviço social Mas na verdade não tinha aqui em Joinville E eu acabei fazendo turismo e hotelaria Era uma área também que eu me identificava E eu gosto muito de atender De servir as pessoas Esse é o meu jeito Eu acho que a nossa cultura hospitaleira também Favorece a isso E foram anos muito bons Eu realmente completei esse período de 5 anos E exerci a minha profissão durante 7 anos Trabalhei na área hoteleira E para qualquer hoteleiro formado Realizei um sonho de todos os hoteleiros Que era ser gerente de um bom hotel Trabalhei nos melhores hotéis da cidade E realmente na área profissional Eu fui muito bem sucedida Amei o que eu fiz Mas durante todos esses anos Essa vontade de estar servindo o próximo Muito mais que servindo algo comercial Sempre aflorava dentro de mim Então eu conheci o meu marido, o Roberto Que já trabalhava na área social também Aqui em Joinville E junto nós fundamos uma ONG Que atuou durante algum tempo Aqui em Joinville Trabalhamos no Jardim Paraíso Durante um ano e meio, dois anos E foram experiências muito boas Mas ainda tinha esse sonho De ir para terras que realmente não tinham essa oportunidade que existia no Brasil Então quando em 2008 realmente nós aceitamos o desafio De deixar tudo, deixar a comodidade da nossa família, da nossa cidade De deixar um trabalho, uma carreira Para não se aventurar Porque nós éramos conscientes Sabendo de todos os riscos E de tudo que nós iríamos abrir mão Mas para realmente assumir aquilo que nós tínhamos como sonhos E eu lembro de uma propaganda que fala sobre sonhos Que as crianças vão falando de sonhos E no final aparece uma pergunta O que é mais importante? É o dinheiro ou é os seus sonhos? E eu falei, olha, essa propaganda é para mim Eu me vi naquelas crianças falando mesmo Porque às vezes a gente tem medo De assumir esses desafios Que nos levam a um lugar totalmente instável Uma situação que a gente é o desconhecido Todo desconhecido gera medos E não foi diferente conosco Nós tínhamos, claro, medos Mas nós tínhamos uma palavra de segurança Que fez toda a diferença na nossa vida E essa palavra realmente veio de Deus E tudo que é de Deus é bom Então Deus permitiu com que nós tomássemos esse passo de coragem De sair aqui de Joinville E de ir para o oeste africano Só que claro que isso demorou uns três anos Até que nós fizéssemos um curso Onde nós aprenderíamos a nos contextualizar em outras nações A servir lugares de pobreza Porque você tem que aprender a conviver com a pobreza Ao ponto que ela não te ingesse Mas ao ponto também que ela não te deixe dura No momento que você não vai olhar com compaixão para essas vidas E achar que a pobreza é normal Então é muito difícil Trabalhar esses aspectos na vida humana Então esse curso também nos ajudou A ter essas ferramentas Ferramentas para poder servir melhor Essas pessoas na África Então nós passamos um tempo na Bolívia Onde foi um momento muito importante nas nossas vidas Onde nós nos preparamos para esse novo passo E há dois anos Nós assumimos o desafio para ir para Burkina Faso É um país que não é muito conhecido pelos brasileiros É um país que é de fala francofônica Não é lusofônica Como tantos países Moçambique, Angola Que a gente tem mais proximidade E nesse país tão pobre Com situações tão escassas De oportunidades de emprego E de alfabetização É o país menos alfabetizado do mundo Só 23% da população Sabe ler e escrever Da população adulta Então tantos desafios Nós nos deparamos com uma situação Que nos trouxe mais ainda um desafio Que é os meninos garibus E esses meninos garibus Que foram um grande propulsor Para que nós partíssemos para Burkina Faso E ali nós trabalhamos em parceria Com uma instituição da Missão Antioquia Que trabalha com essas crianças Dando um assistencial emergencial Comida, tratamento De urgência, de primeiros socorros Mas para que vocês entendam É melhor a gente explicar Quem são esses garibus Os garibus eles são Na língua local quer dizer mendigos Mas na verdade eles não são mendigos Eles se transformaram em mendigos Pela maneira no qual eles foram colocados na sociedade Porque eles são crianças Discípulas do Alcorão Que eles são tiradas das casas dos seus pais Com idade de 5, 6, 7 anos E por um mestre religioso Que se chama Marabu O Marabu vai na casa Desses aldeões E convida as crianças Os pais para doarem essas crianças Para ter esse ensino corânico E imagina você Essas crianças elas vivem em casas Com uma média de 10 filhos 15 filhos Tem pais que tem mais de 30 filhos Porque no mundo muçulmano Você pode ter A poligamia é algo É um fato né Então você pode ter até O homem pode ter até 4 mulheres Então cada um tem uma média de 8 filhos, 7 filhos Então aliado toda essa pobreza Tem a situação de dificuldade De gerir uma casa né Então acaba sendo uma fuga Para esse líder também de casa De entregar essa criança Para tentar um futuro melhor Não é que esses pais Eles entregam as crianças Porque eles não a amam É porque a cultura é assim E também tem toda a parte Religiosa que é uma honra Você levar um filho Para aprender o Alcorão E tem a parte de ignorância Também dos pais Que pensam que essas crianças Elas vão ser alfabetizadas Mas na verdade elas não são alfabetizadas Essas crianças elas saem das suas casas Vão para essas escolas corânicas Ficam em situações de miséria Em casas mal construídas Ou só debaixo de coberturas de teto De palha Ou de telhas de eternite E vivem ali em cima de esteiras Quando adquirem uma esteira para dormir E essas crianças elas acabam Estudando o Alcorão Elas acordam às 5 da manhã Tem uma rotina muito intensa De estudo E depois quando elas terminam Esse período de estudo Pela manhã elas saem Com latinhas de tomate Que é o seu símbolo A sua identidade São essas latinhas de tomate Na mão vazias Pedindo comida Esmolando Pedindo um pouco de dinheiro Para comprar Ou de comida Ou de roupas Ou de sabão Para tomar banho Elas fazem a vida delas na rua E isso as torna Meninos de rua E por isso que numa cultura local Onde não se sabe A diferença de um mendigo E de uma criança De uma escola corânica Se deu o nome de garibus Que é essa expressão local Que se trata de mendigos E essas crianças então Elas acabam passando o dia inteiro Nas ruas Mendigando pela sua própria subsistência Mas com um agravante Elas tem que no final do dia Trazer ajuda Para esses líderes corânicos E eles trazem uma quantia Que hoje para nós É mais ou menos Entre uns 50 A dois reais Depende De onde essas crianças estão Em qual é a cidade E se elas não trazem Essas quantias Para esses líderes Elas são judiadas São maltratadas Sofrem mesmo punições Por esses líderes E eles trazem uma quantia E eles trazem um